Foi condenado a 17 anos de prisão em regime fechado o rapaz de 19 anos que confessou ter assassinado Gustavo Gonçalves de Oliveira de 22 anos. O crime foi registrado na cidade de Patinga em outubro de 2021, conhecido como ano passado, né? E aí o tempo foi passando, o tribunal do júri condenou, tá aí o veredito e a Gisele vai trazer a informação. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. Foram mais de seis horas de julgamento, manhã e tarde desta quinta-feira. E o Felipe Antônio de Souza Reis, de 29 anos, ele foi considerado culpado pelo tribunal do júri e condenado a 17 anos de prisão pela morte do Gustavo Gonçalves de Oliveira, de 22 anos. Olha só, relembrando o caso, né? O crime aconteceu em outubro do ano passado e segundo as investigações, o Felipe estava em um carro conduzido por um motorista de aplicativo. Ele chegou, se aproximou da vítima do Gustavo e efetuou vários disparos. Inclusive, na denúncia consta que o Felipe teria sido incentivado pelo motorista a praticar o crime, já que ele havia ficado sabendo que os dois tinham uma rixa, ameaças, por causa de um carro que o Felipe teria comprado de Gustavo e teria aí tomado prejuízo. Essa seria, inclusive, a motivação do homicídio, por causa desta compra de um carro da mão de Gustavo. O acusado dos tiros, ele foi denunciado, né? O Felipe foi denunciado e foi a julgamento nesta quinta-feira e, olha, ele foi condenado por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e porque também gerou um perigo comum por se tratar de uma situação em via pública. Em relação ao motorista, né? Muitas pessoas podem perguntar o que aconteceu com ele. Olha só, ele foi denunciado pelo Ministério Público, mas por falta de provas de que ele tivesse envolvimento na cena do crime, ele foi impronunciado, então ele não foi levado a julgamento. E esse foi o desfecho aí deste homicídio, então, que terminou com a condenação do Felipe de 29 anos a 17 anos de prisão. Eu volto com você, Nico. A Gisele é muito bem explicado aí, né? Inclusive, tecnicamente, né? Impronunciado, exatamente. Porque quando a pessoa comete o crime doloso, ele é pronunciado e por isso que ele vai ao tribunal do júri, né? Não restou nada que comprovasse essa participação, então ele é retirado, né? Ele é impronunciado. É o efeito inverso. Explicou bem a Gisele.